Bom dia, aqui pela vista atrás de mim podem ver que estou na madeira Arranjei uma pessoa para fazer os 85 do miúte E vou vos mostrar aqui um bocado da madeira E da prova do miúte Olá, eu chamo Gi e estou aqui na madeira em São Vicente para fazer a prova do miúte Que vai ser a minha largada, vai ser aqui em São Vicente mesmo, os 85 E estou aqui na vivenda Rodrigues, olha E é um lugar muito lindo, muito bonito E a senhora daqui é muito prestativa, muito educada e está a tratar a gente muito bem E vamos a isso Agora é hora de levantar o dorsal, pegar o dorsal para a prova Vemos lá em Monchico, beijinho E é hora de levantar o dorsal comезir E é hora de levantar o dorsal, pegar o ouro E escolher essa a minha chamara Mas você ainda, ele vai ter de forma E agora publicandoVamp retirement Esse dia precisamos o time do nada E aí 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 E aí